Sasha Toma aqui sua balinha Toma, toma bala Jô, jô, vai no par Toma, toma bala Jô, jô, tá na rata Toma, toma bala Jô, jô, vai no par Toma, toma Deixo você louco Sei que tá carente Jeitinho safado Doido com meu pente Vem provar gostoso saborzinho dessa danada Tá olhando muito então baby leva pra casa Prometeu não se apaixonar Era apenas uma riscadinha pra brincar Olha aí, tu já perdeu a linha Me usa e me lambuza Toma aqui sua balinha Toma, toma bala Jô, jô, vai no par Toma, toma bala Jô, jô, tá na rata Toma, toma bala Jô, jô, vai no par Toma Toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Sacha Toma, 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 toma 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 Obrigado.